Eu não vou mentir no meu mundo, és a queen Quando tô contigo, meu feeling é de kill Desbloqueias o meu mundo sem pin Então preço a Deus pra te guardar pra mim Quando sentes meu ego dentro de ti Já sabes como agradar o bi Toque como teu, eu nunca senti Não fazes viver o que eu nunca vivi E tu sabes que eu tô Tô na estrada do cifrão E eu só paro pra abastecer Abastecer teu coração Sufocas porque nunca chego a horas Mas quando chega, respiração boca a boca Que nos traz de volta ao nosso mundo Andá a queen, damos tudo Sei que é difícil acreditar Mas tu me mudaste pra melhor Eu sei que contigo eu vou lá chegar Difícil acreditar que tipo não sou eu 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 Na 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 naia Yeah Na 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 ah Parece uma super mulher Consegue eslovar com toda minha dor Mostro pouco sem ciências Nasci com coleta, prova de amor Mas contigo não funciona Quando sinto o teu calor Fico tipo não sou eu Meu corpo é teu e o teu é meu Volo em fronteiras na tua mente Nossos corpos entrelaçados Unimos o elo de frente Nosso mambo é muito a frente Passo mais tempo com os meus Atrás do conforto Por isso quando estou contigo Que não falta é conforto Em ti descarrego os sentimentos És o meu porto Eu nada te imploro O melhor de ti eu exploro Aguentas a luta sem choro Evitas discussões Pelo que sabes que não suporto Quando agimos sem complicações O respeito vem sem esforço Sei que é difícil acreditar Mas tu me mudaste pra melhor Eu sei que contigo eu vou lá chegar Difícil acreditar Tipo não sou eu 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 Ah, 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 ah